Repetorinhas, espero que vocês de amanhã gostem do vídeo de hoje O vídeo de hoje é muito legal De como deixar o seu YouTube Studio no tema escuro, tá bom? Então, espero que vocês gostem do vídeo Mas se você quiser ver esse personalizando do meu celular Que ficou muito fofo, muito lindo Vai no último vídeo do canal que eu vou postar Então vai lá e deixa o like também Então, se você também quiser Dê essa launch que eu tô agora Do Samsung Vai no último vídeo do último vídeo, tá? Talvez eu link o vídeo aqui pra vocês Então, vamos pro vídeo de dar os créditos Então, os créditos do vídeo vai pra ela, tá? Então, os créditos do vídeo vai pra ela Ela ficou muito feliz Que ela postou um vídeo muito interessante, tá bom? Então, é ela que eu vi, tá? Então, vamos para o... Primeiramente, você vai entrar no seu YouTube Studio Aqui, o YouTube Studio Gente, eu vou fazer pela minha conta secundária, tá? De jogo Lá tem três vídeos Se você quiser assistir A Casa do T-Sims Que eu fiz Colorida Que eu também fiz Eu fiz... Eu fiz esse vídeo E postei lá no canal de jogo E aqui no canal, tá? E também de como fazer a casa De como baixar a Minecraft Que eu botei, ó Então, vai lá Inclusive, o YouTube famoso Com bilhões e bilhões de seguidores Falou comigo, tipo, nos comentários Que eu tô muito feliz Enfim, gente Você vai... É... Enfim, você vai... Na bolinha do... Ah, menina Calma Você vai... Aqui na bolinha de perfil Vai em configuração Gente, aí você vai... Vai nessa opção aqui, ó Aparência Tema escuro Aí tem aqui um monte de coisa, tá? Você pode... Tem um monte de coisa aqui, tá? Você... Tá escrito assim, ó Aparência Tema escuro Aí tem aqui É... Diminuir... Diminuir o brilho E melhorar a... Aí aqui no caso não dá pra ler, tá? Tá? Ali não dá pra ler Ali não dá pra ler, tá? Melhorar a... Visão E aí é que não dá pra ler Porque não dá pra ver Mas enfim Ficou assim Espero que vocês tenham gostado do vídeo Então foi bastante legal Beijão Deixe... Deixe seu like Meta de like E... Nove likes aí Pra mim Que tá trazendo Muito mais vídeos Como sempre E aí... Tchau... 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 Tchau...